Olá, bom dia! Eu me chamo Patrícia, eu trabalho na Secretaria de Educação na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Na semana passada eu falei um pouco com você sobre pareamento e lateralidade, que são atividades extremamente importantes e são funcionais porque fazem parte do dia a dia da criança. Tem tudo a ver com atividade de vida diária. Por quê? Nós podemos encontrar essas atividades no dia a dia. Eu utilizei as meias naquele dia, mas a gente pode encontrar essas atividades na arrumação da mesa, colocando os pratos, os talheres, os copos, numa refeição onde a criança possa colocar no igual, na hora que nós vamos guardar alguma roupa, onde fica as calças, coloque no igual, as camisetas, as cuecas, as meias, fazer esse pareamento no guardar essa roupa. Essa atividade nós precisamos oportunizar para a criança esses momentos no ambiente natural, igual, ou seja, o ensino no ambiente naturalístico, no ambiente que a criança está, na casa da criança. Então nós podemos realizar essas atividades para que ela possa entender um pouquinho dos conceitos de similaridade, de igual e de diferente. Isso faz toda a diferença depois no processo onde ela precise discriminar os objetos, generalizar o comportamento, não é somente ali que ela faz, eu quero que ela faça em todos os lugares que essa criança for. Então essas atividades são ricas, são preciosas e antecedem muitos comportamentos e atividades complexas. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre imitação e segmento de instrução. Para que eu possa falar dessa atividade, eu quero que você primeiro assista um vídeo e logo em seguida a gente vai conversar um pouquinho. Imitação é a base de tudo, não tem como eu querer que a criança tenha outros comportamentos se eu não ensinar essa habilidade tão básica que é, assim como é o segmento de instrução. Imagina você falar para a criança, pegue o controle, pegue um copo. Ela não sabe fazer isso porque ela não sabe seguir a instrução. Então nós começamos no nosso corpo. Nós podemos fazer essa atividade na frente do espelho, onde a criança possa conhecer. Olha a boca, os olhos, o nariz, as orelhas, o cabelo. Isso faz toda a diferença. no processo de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Vamos assistir? Hoje nós realizaremos uma atividade de imitação. Vamos lá? Augusto, faz igual. Bom dia! Isso! Augusto, olha aqui para mim. Olha aqui para mamãe. Isso! Augusto, faz igual. Isso! Augusto, faz igual. Muito bem! Augusto, faz igual. Isso! Augusto, faz igual. Isso! Augusto, faz igual. Obrigado! 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 Obrigada! Isso! Muito bem! Hoje nós realizaremos uma atividade de seguimento de instrução. Vamos lá? Augusto, fala bom dia! Bom dia! Isso! Muito bem, Augusto. Vira aqui. Ó! Mãos para cima. Mãos para cima. Mãos para cima. Assim, ó! Ó! Isso! Augusto, mão na orelha. Isso! O dedo no nariz. Muito bem! Augusto, olha aqui para mim. Batendo palmas. Isso! Muito bem! Mandando beijo. Isso! E agora Augusto, fala. Obrigado! Todo o dedo! Isso! Muito bem! Obrigada! Gostaram do vídeo? Vamos falar um pouquinho sobre eles? É muito comum nós confundirmos, né? Quando nós estamos trabalhando imitação, nós estamos pedindo para que a criança faça igual. Apenas ela faça igual. Então, eu não preciso falar o quê? É muito comum eu falar assim, ó! Coloca a mão na cabeça! Aí a criança põe a mão na cabeça. Aí eu falo, tá vendo? Ela tá imitando, né? E, na verdade, não é. Isso é segmento de instrução. Imitação é apenas faça igual ou faça assim, né? Eu sou um modelo e a criança está recebendo um estímulo visual para que ela seja, né? O resultado dessa ação motora, de fazer o movimento. Seja de motora grossa, né? Ampla, de colocar a mão na cabeça, abaixar, levantar as mãos, bater palmas. Ou seja, motora fina, né? Fazer o número dois, dar um joinha, cruzar os dedinhos. Ou seja, ela pode fazer vários movimentos, tá? A imitação, ela é extremamente importante para a criança. E nós estamos falando de crianças com desenvolvimento atípico, né? Que, muitas vezes, elas não têm essa imitação. Ah, mas por que que nós ensinamos a criança a imitar? A imitação leva a criança aqui. A imitação leva a criança a ter novos comportamentos. Tecnicamente, nós chamamos de cúspide comportamental, que é um ensino que leva a outros comportamentos. E esses novos comportamentos, nós dizemos que é uma economia de ensino. Por que? Eu estou lá ensinando a criança a ir para frente e para trás com o carrinho. Apenas ir para frente e para trás com o carrinho. E aí, a criança imitou. Então, ela vai para frente e vai para trás com o carrinho. Depois, eu vou fazer com que a criança fale, né? Imite um som. Então, eu faço um som com o carrinho na mão, indo para frente e para trás. E essa criança acaba imitando também o som. Ela tem aí um estímulo auditivo e ela vai ter uma resposta verbal, onde ela vai imitar um som, né? Oralmente, com a boca, ela vai imitar um som. E aí, quando essa criança tem esse comportamento, logo, quando ela encontra outra criança brincando também com o carrinho, com o brinquedo na mão, essa habilidade de imitação leva essa criança a esse outro comportamento de interação social, né? Também vai promover aí o comportamento de rastreio visual, né? De aumento desse contato visual, porque ela tem um estímulo visual. Ou seja, para que ela copie, ela precisa olhar. Já no segmento de instrução, ela não precisa necessariamente ter um contato visual. Quando eu falo, o Augusto, coloca a mão na cabeça. Ou seja, eu estou falando onde? Eu estou dando uma instrução para que ele coloque a mão na cabeça. Logo, ele não precisa olhar necessariamente. Ele coloca a mão na cabeça. Por quê? Porque o estímulo, ele é auditivo. No segmento de instrução, eu estou falando, faça sim. Coloque a mão na cabeça. Já na imitação, eu estou falando, faça igual. Nós podemos promover a imitação ao longo do dia, né? Fazendo muitas atividades com a criança. Nós podemos promover sem movimentos aí de imitação. Estamos em casa com a criança, em algum momento eu olho para a criança, faça igual. Ah, a criança não fez. Eu vou lá, faço junto com a criança e reforço essa criança com elogio social. Digo ela muito bem, parabéns, é isso aí, né? A imitação, ela faz parte do processo de alfabetização da criança. Então, o comportamento de imitar, o comportamento de sentar, o comportamento de ter contato visual, esse pacote, faz parte desse processo de alfabetização. Então, muitas vezes, nós queremos que a criança alcance, né? Ou seja, atividades mais complexas, elaboradas. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar essas outras atividades. Essas atividades mais simples, né? E que fazem toda a diferença depois. Porque vão surgir outros comportamentos novos a partir dessa imitação. Vão surgir outros comportamentos novos a partir do segmento de instrução. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, dessa atividade que eu apresentei hoje com o Augusto. que você consiga ter percebido a diferença, né? No fazer das atividades, né? De uma e de outra. E que você possa realizar com o seu filho. Muito obrigada e até o próximo encontro. E é isso aí, turminha. Esse foi mais um Saberes em Casa. Amanhã a gente tem um horário marcado às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o Portal da Educação. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.